Encontra que depois que Jesus encerrou a sua divindade missionária sobre santa, aqui neste mundo foi levada para o céu. Prometeu que aos apóstolos o Espírito Santo e a peste do Espírito Santo vamos celebrar que o próximo domingo ele esteja em costas. Que Jesus confia ou dá aos apóstolos os mandatos de ir e anunciar. E ouvimos este mandato no texto do meu género proclamado. Ir pelo mundo vai sair do rosto. Quem for anunciar meu género a toda a minha vida. Quem crê e for anunciar, será salvo. Quem não crê, será ordenado. Por isso, hoje nós celebramos o início praticamente da existência da igreja de Jesus. Jesus criou a sua igreja, não vai fazer uma multinacional, não vai fazer uma grande associação, não vai fazer alguma potência econômica, política, militar. Ele, que é uma grande associação, não vai fazer uma grande associação, não vai fazer uma grande associação. Então, se você for anunciar, não vai fazer uma grande associação, não vai fazer uma grande associação. Ela vai ser cobrada, não vai fazer uma grande associação, não vai fazer uma grande associação. Se não se livre, este compromisso. O sacramento da crença, o batizado, ele renova, reaviva este compromisso. O sacramento da crença, o batizado, ele renova, 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 renova e renova...